E é sempre bom a gente falar por aqui, para as pessoas terem a noção exata de artista que está junto com o povo e artista que só recebe do povo. A gente não pode fazer, aliás, deixar de fazer essa diferença. Tem muitos deixando o povo brasileiro cada vez mais pobre, mas tem muitos que estão lutando pelo Brasil. Gente, o Zezé de Camargo escovou o Inácio, escovou. O presidente Bolsonaro mais uma vez mostrou também para todo o Brasil, ontem, que ele manda nesse país. Que quando ele quer, não tem político nenhum que consegue fazer alguma coisa aqui. Nessa questão da inclusão da carne na cesta básica, a gente precisa mostrar, passar, revelar, porque a esquerda, eles são tão nefastos que eles já estão tentando vir com narrativa que o Lula tirou o imposto da carne. Gente, é um absurdo tudo o que o PL fez ontem através do presidente Bolsonaro. Por isso que a gente fala sempre aqui, ele que está governando o país, na medida que ele consegue deixar o povo brasileiro menos sofrido. Isso está todo mundo vendo. Eu vou trazer muita notícia e informação aqui nesse horário. Peço desculpa no horário das 11 horas. Eu acabei precisando me ausentar aqui por algum momento, mas já estamos aqui com muita notícia. Vai compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante a ajuda de vocês. Tenho aquele recado muito importante, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que querem prosperar. Vejam esse vídeo e a gente volta. Tenho aqui aquela oportunidade que eu passo sempre, meus amigos. Você que está precisando trabalhar, trabalhar ali num mercado extremamente inovador, próspero. Um conteúdo que você vai levar para a vida toda, um conhecimento realmente muito legal. Para isso, você tem que ter a pessoa certa. Nós estamos disponibilizando aqui um dos maiores profissionais em finanças do Brasil, que é o meu amigo Tiago Gomes. Vai pegar na sua mãozinha, vai te ensinar a trabalhar nesse mercado extremamente próspero. Você aprender, você pode passar para o seu filho, para o seu neto, para o seu amigo, ou às vezes até montar um negócio próprio, grande e próspero. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. Eu passo sempre que realmente é inspirador da Ana. Ela hoje está trabalhando aqui no Brasil ganhando em dólar. O dólar está batendo 5,40. Veja esse vídeo. Eu tenho uma ótima oportunidade para a gente passar aqui. Estamos novamente com aquele grande momento de ajudar as pessoas a conseguir trabalhar com o mercado digital. Olha que mensagem bacana aqui da nossa amiga Ana que eu estou colocando aqui para vocês. Ela fez um desabafo aqui. E assim como ela conseguiu, você também vai conseguir. Olha o que ela coloca. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que era maluca por trancar a faculdade de enfermagem e me jogar no novo mercado, o mercado digital. Foi desafiador? Com certeza. Mas só assim que vi minha vida mudar. Comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje ela já está ganhando 2 mil dólares por mês. Trabalhando em casa, trabalhando na internet, com o mercado digital ganhando em dólar. Então a gente vai deixar aqui a oportunidade para todo mundo. Você que quiser fazer parte, o endereço está bem aqui. Olha, uma dica. A minha esposa fez e realmente está sendo um divisor na vida da gente. Ela fez, está aplicando os métodos que ela aprendeu com o Tiago através da nova escola. E está fazendo uma diferença danada. Principalmente em momentos como agora, a gente tem que buscar caminhos para fazer a diferença, meus amigos. Está bom? Está aqui o telefone logo abaixo do Tiago Gomes. É uma oportunidade excelente, meus amigos. Deixo aqui para vocês essa grande oportunidade. O link está aqui logo abaixo. Dá um de curioso. Pega sua aula gratuita. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Gente, situação que a gente precisa mostrar aqui e passar a revelar. Olha aqui. Acho que vocês já devem ter visto em vários locais. Mas nunca é demais a gente passar. Porque muitas pessoas novas chegam aqui. Mas olha só. Bolsonaro fez uma grande articulação e impediu o Inácio de taxar a picanha e as demais carnes. Ia para um valor estratosférico. Ia ficar praticamente muito difícil a carne na mesa de quem realmente passa por uma situação difícil. O PL apresentou o destaque e conseguiu incluir mais essa ajuda ao povo brasileiro. Todos os sites aí colocando. A própria Globo teve que se desdobrar e também mostrar porque ia pegar muito mal. Mas antes, o Eduardo Bolsonaro falou aqui a respeito desse assunto. E é muito importante que você compartilhe. Porque o que tem de Janones da vida compartilhando que foi o Inácio que salvou o imposto da carne é uma mentira deslavada. Vamos ver aqui o Eduardo. Ele falou aqui a respeito do assunto. Pode ir para tentar chegar ao poder. O PT fez de tudo. Inclusive, eu relembro aqui para citar apenas um caso. O trabalho que eles tiveram nas votações contra a PEC dos precatórios. Para não deixar o Jair Bolsonaro pagar o auxílio brasileiro de 600 reais. Ou seja, estavam se lixando para o pobre e querendo ver o presidente Bolsonaro em uma pior situação. Ainda que para isso o pobre brasileiro pudesse estar em uma pior situação ainda. Só para que esse cenário fosse mais favorável ao retorno deles ao poder. Nós não nos norteamos por isso. A gente tem moral. A gente tem ética. Isso é importante. Isso faz a diferença. Graças a Deus, meus amigos. Porque, olha, muitos de nós, às vezes, por mais esforço que a gente faz, a gente ainda consegue comprar uma coisa aqui, outra ali. Colocar alimento com qualidade na mesa do nosso filme. Mesmo a gente economizando muito. Procurando um açougue mais barato e tudo mais. Só que ia ficar inviável. A perversidade deles não tem limite. Eles são dispostos realmente a tudo. Para fazer maldade, todo tipo de barbaridade com o povo brasileiro. Eles não têm dó. A verdade é só uma. Eles não têm dó em fazer maldade. Aqui a Globo. Quase chorando. Quase chorando. Eles tiveram que dar mão ao palmatório. Vamos lá. O PL, que não queria ficar atrás, é o partido de oposição, pancou e apresentou esse destaque. Então, é o que foi decidido. A todo momento, eles negociando para que o Inácio fizesse essa barbaridade de colocar imposto, reforma, que não é uma reforma, é uma deforma tributária. Mas, o que deu para fazer, o pessoal do PL conseguiu. E essa medida aí foi extremamente importante. E a gente fala muito aqui, vamos passar agora nesse bloco, de artistas. Artistas que não têm compromisso com as pessoas. Que só estão interessados em usurpar, tirar, levar, apelhar o dinheiro do povo brasileiro. Jornalistas, também, através dessa imprensa, que não têm um pingo de dó e nem piedade de ninguém, a não ser os seus próprios interesses. O Zezé de Camargo aqui, meus amigos, e a gente tem que mostrar muito bem quem realmente dá valor no brasileiro. Olha o que ele fala aqui, realmente é muito importante. Humilhou Inácio, acabou com o Inácio, vamos lá. Parado Bolsonaro, que o Zezé várias razões. Conheço os dois lados. Parado Bolsonaro, por várias razões, porque conheço os dois lados. Convivi do outro lado, participei da campanha do Lula. Duas campanhas do Lula, eu estava ao lado, cedi minha música para o Lula, como um presente para o meu país, para o seu tema da campanha dele. Mas acompanhei o que foi feito durante esses anos todos com o Brasil. A corrupção no Brasil nos últimos anos foi epidêmica. A gente não dá para fechar os olhos para isso. E a gente tem um momento de virada, que é muito importante para a gente hoje. Pode ser, se for não gostar do Bolsonaro, do jeito brusco dele dizer, do jeito dele falar tudinho. Mas não dá para comparar a honestidade, não dá para comparar a maneira como ele conduz o dinheiro do povo, o dinheiro do Brasil com o que o PT fez com o Brasil nos últimos 13, quase 14 anos de governo. Não dá para comparar. Disparava o Bolsonaro. Se eu pensasse no meu próprio umbigo só em mim, eu ia ser Lula, com certeza. Mas como eu não penso em mim, eu penso no Brasil, Bolsonaro, pelo amor de Deus. Sabe por que a gente passa vídeos como esse mostrando? Porque o Zezé de Camargo, assim como o Zé Neto, assim como o Gustavo Lino, assim como o próprio Bruno Marrone, todos esses artistas que esses dias humilharam o Inácio, eles podiam fazer, vamos pôr aí, hoje, eles podiam fazer as pazes com o Lula. E estarem recebendo milhões. Porque, para e pensa, ontem eu mostrei aqui a situação da tal da Malu Mader, o tal do Nando Reis, que é da banda lá do marido dela, tal. O cara levou 2 milhões e meio de reais, né, para apresentar um show mequetrefe, uma coisa horrorosa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você vê, por exemplo, Miguel Falabella, o cara chegou a levar 15 milhões, em diversas oportunidades, sempre na casa dos milhões. Imagina quanto não levaria um Zezé para apoiar o Lula. Imagina quanto o Zezé não levaria para apoiar o Lula. 15, 20, ele podia escolher o que ele gostaria de ganhar. Tanto ele. Imagina o Gustavo Lima. Imagina o Zé Neto, o Cristiano. Essa turma, meus amigos, não precisava mais nem fazer show particular. Só podia trabalhar para governo. Igual esses artistas fracassados da vida, esses artistas fracassados. Recebeu o Leirone, artista fracassado. Eles podiam viver só disso. Já ter o dinheiro ali garantido. Tranquilo. Sossegado. Não precisava fazer mais nada. Mas quando a gente vê que essas pessoas, mesmo diante de tanto dinheiro, elas preferem, olha só, isso é bonito demais, isso é forte, isso é forte. Elas preferem ficar ao lado do povo, ao invés ao lado da grana, principalmente em um Brasil como hoje nós estamos vendo, é de se admirar. Todos esses artistas. É um compromisso inigualável, realmente, com as pessoas. Eu dou sempre o exemplo aqui, eu falo tanto porque eu vejo qualquer pedido de assistência, de ajuda, de divulgação, que as pessoas aqui na minha cidade, de São José do Rio Preto, fazem para o Zé Neto e para o Cristiano, mas são imediatamente atendidos. Imediatamente. Bastou falar em uma causa, isso porque eles falam que esses artistas não têm causa social. Bastou falar em uma causa social, o Zé Neto está junto na hora. Leve essa mensagem adiante e mostre. Tanto ele, como todos esses artistas que eu falo. São os primeiros na linha de frente quando o Brasil passa por uma situação. Sabe quem foram os primeiros artistas a ajudar o povo lá no Rio Grande do Sul, nosso maravilhoso povo? Primeiro o Gustavo, em seguida já veio o Zé Neto. Reparou? Sempre os sertaneiros. Depois de mais de um mês que esses artistas, alguns, alguns, artistas fracassados de Lei Rouanet observou, quem não recebe, artistas que não recebe Lei Rouanet ajudar, aí eles começaram a falar alguma coisinha, outra ali, mas depois que já tinha, praticamente todo o povo sendo ajudado e ainda precisa de muita ajuda. Sabe? Isso faz diferença. E a gente não pode dizer também, né? O Whindersson Nunes também esteve entre os cabezas. Podemos ter todas as diferenças. eu jamais vou deixar de elogiar por um compromisso ao nosso povo a atitude do Whindersson Nunes em todas as vezes que o Brasil precisa. Tanto ele quanto o Gustavo Lino. A mesma coisa também eu falo sempre aqui. A questão do Pablo Marçal. O cara, você pode não gostar, você pode gostar, você pode ter a sua opinião que for. Gente, só quem está numa situação dificílima, igual estavam nossos irmãos, pode falar. Então essas pessoas a gente tem que realmente louvar, porque foram os primeiros que chegaram lá na linha de frente. Eu fiz todos os vídeos aqui. Vocês viram? O mês de maio praticamente foi dedicado ao nosso estado, o Rio Grande do Sul. E eu vi essas pessoas se desdobrarem para ajudar o próximo. Fato. Fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Fechou? Grande abraço para todo mundo. Fique sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.